Bom dia, Brasil! Bom dia, meu Ney! Ai, gente, hoje eu tô tão animada. Mas eu tô cansada. Mas eu tô animada. Só que eu tô cansada. Dá pra entender? Escolha um trabalho que você ama e não terás que trabalhar nenhum só dia. Gente, essa é boa, né? Provavelmente quem inventou essa frase foi um homem que não tem que sair do trabalho e ir pra casa lavar roupa, fazer comida, lavar banheiro, essas coisas todas. Escolha um trabalho que você ama e quando você não pode escolher. Tá confuso isso, hein, Confúcio? Me conta aqui. Porque eu, por exemplo, só consegui ser psicóloga agora. Agora, pergunta se eu dou conta de ser psicóloga. E, ó, dá conta dessa pensão. Não dou, não dou. Por isso, a melhor coisa que eu fiz é o quê? Pensar numa sucessão pra esta pensão, não é? Afinal de contas, isso aqui já funciona sozinho praticamente. Não é verdade? Ai, Deus. Aplausos. 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 Gente, nada funciona. Ai, por que eu não pus placa solar nessa pensão inteira? Por quê? Ai, gente, se não bastasse morar no Meier, tem que morar no Meier sem eletricidade. É, mas você cuidado, tá? Pra não tomar um choque, mas tomar um choque do lado só. Faltou luz no meio da chapinha, tá, mãe?